O que é isso? Eu em casa dou de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmota inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais pra continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Que eu volto Chego em casa dou de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmota inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais pra continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto É só fazer assim Que eu volto E eu volto Eu volto Eu volto Ai, eu acho que eu me chiquei na calça Ai, eu acho que eu me chiquei na calça Eu volto Pode ser a minha voz, por favor Para tudo, para tudo A minha mesma banda vai nascer Oh, 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 oh Agora quem segura essa mulher Oh, 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 oh Se merece segurar essa mulher Se quando era pobre Quando era ralada Já ninguém segurava